No momento em que a nossa equipe do Fala Cidade estava gravando aqui na Avenida Colombo, que liga Sarandí a Maringá, acabamos flagrando um grave acidente envolvendo duas motocicletas, onde em razão da quantidade de óleo presente na pista, o motociclista acabou perdendo o controle da direção e vindo a derrapar. O que causou o acidente, já que o motociclista que vinha logo atrás acabou colidindo. Felizmente, nenhum dos condutores ficaram com ferimentos graves. E a tragédia não foi ainda maior. Foi enquanto a nossa equipe gravava uma outra reportagem no local. No momento exato da colisão, o cinegrafista do Fala Cidade estava com a câmera ligada. O que acabou acontecendo? No barulho, nós dois acabamos caindo aqui. Na pista, está um perigo aí. É perigoso sempre dirigir por aqui? Perigoso, está horrível dirigir aqui. Os motociclistas sentem os mais prejudicados? Sempre somos nós, né? Porque ali quase ficou caindo abaixo da roda do caminhão ali, ó. Se olha aqui. Eu não morri foi por Deus. Graças a Deus. O drama dos motociclistas nessa região não é de hoje. Há muito tempo, os motoqueiros vêm reclamando do perigo constante em atravessar esse trecho. Principalmente nos horários de pico. Além disso, tem aqueles que aproveitam os espaços pequenos entre os carros para fugir da fila. Aumentando ainda mais os riscos de acidentes no chamado corredor da morte. Seu Josinei, o senhor que tem a moto como seu veículo de trabalho, acredita que para os motociclistas o risco de morte é maior? Sim. Muito maior. Risco de morte? Bastante. Ah, tem muito motoqueiro que é muito coidura, né? Tem que andar com respeito, né? E alguma vez já sofreu algum acidente? Já. Várias vezes. Já, já. E como que foi? Foi uma... uma circular me fechou e eu vim a colidir com ele. Esse horário é terrível. Esse horário é terrível, mas acho que todos os lugares, né? Nesses horários. Principalmente agora que fechou a nossa cidade aqui nas duas vias aqui. Ficou horrível, né? Porque a gente tem que ir até lá na frente para voltar aqui. Então nós ficamos sem... a cidade foi dividida ao meio. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí